Olha aí, legal, hein? Você continua sintonizado aí no Shopcar e nesse momento nós estamos no Autorama Veículos, que vocês sabem, é um racha de vendas. Ao meu lado está o Sandro. E aí, meu irmão, tudo legal? Tudo jóia, Marcão. Tudo bom, pessoal de casa? Feliz aniversário. É isso aí. Quando mais velho, né, Marcão? Mas esteve bom. Curtimos bastante. Legal, é. A gente faz anos e procura crescer mais em experiência, né? É, a vida é uma constante evolução, né, Marcão? Cada dia que passa a gente tem que procurar ser uma pessoa melhor, um melhor pai, uma melhor dona de casa, um melhor filho. E assim vai, né? A gente não pode se acomodar, né, Marcão? A vida continua. Maravilha. Bom, semanalmente nós apresentamos aqui no Autorama Veículos algumas opções em automóveis. Sandro, qual será o primeiro carro dessa semana? Uma super oferta. Um carro que está sendo super procurado, principalmente aqui na nossa região. É um Fiat Uno Mille Fire, ano 2008, quatro portas, com tri elétrico, um carro tirado em franca, um carro super econômico. Documentação 2015, tudo ok, por apenas 16 mil reais. Imperdível. Não dá pra perder. Esse automóvel, como vocês já podem ver nas imagens, ele está realmente em perfeito estado de conservação. Então, a pintura sem detalhes, pneus, tem um espaço legal. Os automóveis da Fiat são automóveis econômicos. Bastante econômicos. Inclusive, o diferencial desse carro é que parou de ser produzido esse modelo. Dizem que ele não conseguia adaptar o ABS, o airbag, que agora são obrigatórios. Porém, é um carro ainda muito procurado. Economia, manutenção baixa. E é difícil de hoje em dia conseguir um carro desse, em bom estado de conservação. A gente tem um aqui, não dá pra perder. Pode vir pra cá, pegar o carro, levar no seu mecânico. Realmente, o carro é de boa qualidade. Pode vir e já trazer o cheque, que aqui vai dar negócio. Repetindo o valor? Uno 2008, quatro portas, com tri elétrico, tirado em franca por apenas 16 mil reais. Não perca tempo, meu amigo, porque nós estamos no Autorama, que é um racha de vendas. Bom, legal, hein? Agora o Sandro, aqui no Autorama Veículos, vai falar a respeito da segunda opção dele da semana. Opção muito boa também pra quem procura um carro pra lazer, pro dia a dia e também pro trabalho. Uma Saveiro, ano 2002, 1.6, com direção hidráulica na cor prata, por apenas 16 mil reais. Excelente carro, manutenção barata, um carro econômico e um carro também de excelente revenda, Marcão. Amanhã, você precisa de um carro desse, quer trocar num mais novo, todo mundo tem interesse no veículo. Claro, e é mais um automóvel que sai daqui do Autorama Veículos com todas as garantias. Eu gostei, viu? Tá lindíssima, inclusive vem com a capa protetora. Isso, lona marítima, protetor de caçamba, bancos em couro e a vantagem da direção hidráulica. A maioria desses carros vem em básico, então a direção hidráulica ajuda muito, tanto na revenda como no dia a dia. Legal. Sandro, repetindo o valor? Uma Saveiro 2002, 1.6, a álcool original na cor prata, com direção hidráulica por 16 mil reais. É um racha de vendas! Bom, legal, então você aí segura as emoções, porque estamos no Autorama Veículos e agora os seus olhos irão brilhar. Sandro. Um Gol, ano 2009, 1.0, tirado em franca, com direção e trio, por apenas R$ 21,900. Excelente compra, Marcão. É um carro bem procurado, econômico e é um carro que hoje em dia também é difícil de achar nessa faixa de preço. R$ 21,900 num Gol desse é barato. Claro, inclusive, quilometragem baixíssima, pintura em excelente estado, motor ok, pneu, sai daqui com todas as garantias do Autorama Veículos. E como o Sandro mesmo já disse, é um automóvel muito econômico. Muito econômico, documentação paga, garantia e boa procedência. A maioria dos carros tirados em franca ou alguma cidadezinha aqui próxima da região, e aqui você tem a certeza de estar adquirindo um produto, um carro periciado, revisado e com a garantia do Autorama. Ah, meu amigo, não perca tempo. Sandro, repete só o valor dele. Gol 2009, com direção e trio, tirado em franca, por R$ 21,900. Maravilha! E é por isso que nós convidamos vocês todos a virem até a loja do Autorama Veículos aqui. Venha tomar um café com o Sandro. É uma loja que está repleta de automóveis, com marcas, modelos e valores. Claro, você vai encontrar um modelo aqui cuja parcela caiba no seu bolso. Legal? E, Sandro, gostei das três opções dessa semana. Semana que vem tem mais? Com certeza. Um abraço para todo mundo em casa, uma ótima semana. Legal, e vocês aí em casa não se esqueçam, tá? Porque o Autorama é um racha de vendas.